Boa tarde, pessoal! Domingo, dia 11 de junho de 2023, às duas horas e seis minutinhos da tarde, estamos ao vivo, em mais uma live, aqui no Armarinho São José. Vocês não estão me vendo, mas eu sou Priscila Bergauzer, professora de crochê, parceira da Círculo, e estou aqui para ensinar vocês a confeccionarem esse porta-copos super romântico para usar amanhã. Amanhã é dia dos namorados, né, gente? Aquele dia gostoso, todo romântico, é um dia muito romântico, né? E, Pri, eu não tenho namorado, tô solteira aí, tô na pista, não tem problema. O importante é se amar. Então, mesmo que você não tenha com quem compartilhar esse momento, se ame, se adore, se maquie nesse dia, se arrume, fique linda e aproveite o tempo consigo mesmo, porque, né, quando a gente se ama, a nossa presença, né, nós já somos suficientes. O outro vem para somar, para ser melhor, né? Então, hoje, a live é desse porta-copos em crochê, que eu fiz esse aqui com fio amigurumi e esses dois com o charme. Eu dei evidência ao amigurumi nas postagens, porque o amigurumi, ele deixa a peça um pouco mais durinha, um pouco mais estruturada do que o fio charme, mas vocês podem usar qualquer fio, tá bom? Gente, essa é uma peça que vocês podem usar justamente as sobrinhas de fios para confeccionar o projeto de vocês. Vocês podem pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, pá, fez a peça, tá bom? Sejam todas bem-vindas, muito obrigada pela presença. Vocês sabem que essa live, ela não acontece se vocês não estiverem aqui, certo? Gente, eu não vou nem virar a câmera para mim agora, porque, na verdade, eu só viro para falar oi e tudo mais, né? Então, no finalzinho da live, quando nós terminarmos o passo a passo, eu viro a câmera para mim aqui, para a gente conversar um pouquinho, falar um pouco sobre a peça, caso vocês tenham algumas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Obrigada, Irene. Deixa eu falar um oi rapidinho aqui antes de começar, então. A Lúcia tá aí, a Irene, a Cristiane, a Gil. Obrigada, meninas. A Irene já compartilhou isso mesmo, compartilhem assim a live fica salva no perfil de vocês. E aí, depois, vocês conseguem, né, achar mais facilmente. A todas as meninas também que não comentaram, mas estão aí assistindo, beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu falei, eu fiz com o fio amigurumi, porque o fio amigurumi, ele deixa um pouquinho mais estruturado, tá? Não é aquela coisa dura, firme. Aí, a gente tem que passar um endurece-crochê, mas ele é algo mais firminho comparado ao charme. Ó, tô com as duas peças e o tamanho também dá diferença, né? O tamanho também dá diferença. Ó, não sei se dá pra vocês verem, se sente até que é mais leve, com o fio charme ele é mais leve, com o fio amigurumi ele é um pouquinho mais pesado, tá bom? Então, vocês podem aí aproveitar as sobrinhas de fios, de qualquer material que vocês tenham em casa, pra começar comigo agora, nesse minuto. Corre lá, pega o fio que tá aí pertinho de tesoura, se você quiser mudar as cores e mãos amassa aí. Vou dar um minutinho pra vocês se prepararem. Enquanto isso, ó, quem quiser, eu vou arrumar aqui, pode tirar print, vou liberar aqui pro print, pra vocês tirarem depois, vocês podem ir acompanhando também, tá bom? Shirley, Dalva, Ana Paula, tudo bom? Boa tarde, a Gil vai fazer de enxoval pra neta dela. Ai, que lindo! Pode sim, Isabel. Cadê? Cadê a Letícia, a Maura? Cadê a Michele? Cadê as meninas, gente? Cadê vocês, que eu não tô vendo aqui? Ah, vocês já estão com tudo na mão, né? Tá bom, então. Vamos começar. Ó, vamos lá. Pra quem já sabe aí, eu vou usar agulha 3,5mm, tá bom? No meu ponto, no fio amigurumi. Oi, Rose, oi, Maura, tudo bom? A Maura tá aí, foi só falar dela. Ela vai passear hoje com o namorado dela? Vai curtir o namorado, Maura? Eu vou curtir o meu hoje também, porque amanhã ele vai trabalhar, então é só hoje. É, Ana, fofo, né? Muito fofo. Gente, ó, eu vou usar agulha de 3,5mm, porque é a agulha que eu costumo utilizar com o fio amigurumi. Então, com o fio amigurumi, eu sempre fico entre 3 e 3,5mm, depende do projeto, né? Se eu quero uma peça bem estruturada, bem fechadinha, bem firminha, eu uso a 3mm, no caso, com amigurumi, né? Mas, se eu eu quero ela talvez um pouquinho mais solta, pouca coisa mais solta, eu vou para 3,5mm ou 4mm, tá bom? Essa aqui eu vou fazer com 3,5mm, pros meus pontos não ficarem tão pequenos e não dificultar a visualização de vocês. Então, qual que é a ideia? Se vocês querem um porta-copos estruturado, use uma agulha indicada para o fio, mas aquela que deixe os pontos, né? Do jeito que você gosta, permita que o trabalho fique firminho, né? Ou não, a depender do jeito que você gosta. Vocês podem também, depois, quem quiser, passar um endurece aqui, no lado avesso. Teve uma pergunta no post que a gente publicou, que falou que era para ensinar também um suplá. Eu não sei se é a partir desse modelo ou se ela quer só um suplá, né? Eu posso dizer para vocês que daqui vocês continuam e fazem o suplá, tranquilamente. Eu não lembro o nome da moça, mas ela perguntou e eu já estou respondendo agora no começo da live. Dá para fazer um suplá, sim. A partir dessa base aqui, vocês vão apenas continuar o que vocês vão aprender, tá? Aqui, eu vou começar daqui, ó. Na primeira, segunda, terceira, quarta carreira, tá? Porque é onde a gente tem aumentos aqui. Belezinha? Vamos começar? Vamos começar? Deu tempo, né? Deu tempo. Oi, Mariana, Cláudia. A Maura falou que vai passear nada, tá numa reforma. Meu Deus do céu, a Maura, nem fala em reforma. Eu não quero mais ver reforma tão cedo na minha vida. Mas tem que ver, né? Tem que ficar uma casa bonita, tem que ver. Bom, eu vou utilizar o fio Amigurumi. Esse aqui é a cor roseira. Eu não lembro o código da cor agora, né? A numeração, mas é a cor roseira. Eu vou iniciar por ele. Agulha 3,5. Aqui tá tudo sujo, porque antes de eu começar o gatinho tava aqui em cima. Eu vou começar, então, com a agulha de 3,5. Eu sempre esqueço que eu tenho a opção de baixar um pouco a câmera e dar zoom. Sempre esqueço. Bom, pra iniciar, vamos começar tecendo um anel mágico, tá bom? Então, nós vamos aí fazer um anel mágico. Então, eu coloco o início do fio na palma da minha mão, passo por volta dos dois dedos, cruzo, seguro, venho com a agulha nesse ponto de baixo aqui, ó, nessa linha não, né? Nesse ponto. Linha não, ponto, ó, nesse ponto aqui de baixo. Nessa. Desculpa, gente. Vocês meio com ponto. Nessa linha aqui de baixo do X, eu coloco a agulha embaixo, puxo a linha de cima, trazendo aqui no sentido da minha unha e já viro, né? Já puxo pra cima e já viro e torço, ó. Viro, né? E torço. Já venho no sentido. Essa torcida, ela vem justamente no sentido pra pegar a linha daqui, tá? É assim que eu faço, ó. Vou fazer bem devagar, ó. Já trago pra cima. Já viro, ó, pra puxar essa linha aqui. Pronto. Puxei essa linha, fiz essa primeira correntinha, já posso tirar, já posso soltar. Então, a gente vai trabalhar sempre nessas duas linhas que ficam aqui. Eu vou subir uma e duas correntinhas, que contando com essa aqui, eu tenho a terceira. Vou subir aqui mais uma pra fazer a quarta, porque essa primeira aqui, ela não conta, tá? Ela não vai contar. Laço duas vezes, porque nós vamos trabalhar agora uma sequência de cinco pontos altos duplos. Por isso que a gente laça duas vezes. Ok? Quem já sabe fazer ponto alto duplo, uma sequência com cinco pontos. Quem não sabe, vem comigo aqui. Então, tenho duas laçadas na agulha. Presta atenção, ó. Segura aqui, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Segurando com o anelar. Coloco a agulha dentro aqui do anel mágico, passando por volta das duas laçadas. Puxo, trago aqui pra cima. Fico com quatro laçadas na agulha. Laço, tiro dois. Fico com três. Laço, tiro dois. Fico com dois. Laço, tiro mais dois. E fico com um ponto só. Fechei o ponto. Novamente. Laço duas vezes. Só passa a agulha, ó. Uma, duas. Segura. Segurou. Vai lá, coloca a agulha no anel mágico e puxa uma laçada. Ficando com uma, duas, três, quatro laçadas. Laça, tira dois. Ficou com três. Laça, vai tirar esses dois primeiros aqui. Sobrou dois. Vai laçar e tira dois. Sobra um. Acabou. Certo? Laça duas vezes. Coloca a agulha no anel mágico. Puxa uma laçada pra cima. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Fecha o ponto. Aqui eu já tenho um, dois, três. Então, vou fazer mais um aqui. Quatro. Cinco. São cinco pontos altos duplos. Começando pelo coração, porque eu não falei no início. Começando pelo coração. Agora, que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos altos duplos. Eu vou fazer uma sequência de três pontos altos. Só isso. Direto, tá? Três pontos altos. Então, vamos lá com um, dois, e três. Três pontos altos. Ponto alto simples mesmo, tá? Agora, vou laçar duas vezes novamente. Vou fazer mais um ponto alto duplo. Apenas um. Faço duas correntinhas de espaço. Se necessário, ajuste o seu fio, ó. No meu caso aqui, é necessário. Então, vou dar uma ajustadinha de leve. Eu não fecho tudo. Fiz duas correntinhas aqui de espaço. Laço duas vezes. Porque eu vou fazer outro ponto alto duplo. Então, nós estamos, ó, no meio do coração. Então, nós começamos, né, com cinco pontos altos duplos. Fazemos três pontos altos. Mais um ponto alto duplo. Duas correntes. E mais um ponto alto duplo. Então, agora, eu vou voltar a sequência aqui. Então, eu vou fazer três pontos altos. No anel mágico. Então, um. Dois. E três pontos altos. Normal, ó. Normalzinho. Três pontos altos. E volto na sequência de cinco pontos altos duplos. Tá bom? Então, laça duas vezes e faz o ponto alto duplo. O coração, eu acredito que a maioria já saiba fazer. Tá? Então, ó. Uma, duas, três. Quatro. E cinco. Perceba que, ó. Já vai formando o coraçãozinho. É muito gostoso, né? E aí, eu fecho aqui com três correntinhas, ó. Faça uma, duas e três. Se você ficar muito grande o seu ponto, pode fazer a quarta correntinha. E vamos prender a quarta correntinha dentro desse anel mágico aqui, que ainda está aberto. Prende e segura aqui, ó. Agora, a gente fecha o anel mágico, tá? Então, pode puxar ele aí. Ó. Fechou. Algumas vezes ele fica mais pontudinho. Algumas vezes ele fica mais redondinho. Algumas vezes, algumas vezes e algumas vezes. Tudo depende, tá? Da mão, de quem está fazendo, da agulha. Então, tudo depende. Já posso cortar esse fio, a roseira, pra vir com outra cor. E, consequentemente, já arrematar esse fio aqui também. Aqui, ó. Vou fechar por baixo mesmo, tá? Ó. Se preocupem em esconder ele agora, porque depois vocês conseguem esconder ele tranquilamente, tá? Na etapa aí de acabamento. Aqui vocês podem fechar. Eu fechei desse jeito. Tem vez que eu fecho assim, tem vez que eu não fecho. Tudo depende. Tentando puxar bem aqui pra fechar. Ó. Então, prontinho. Temos um coraçãozinho aqui. A Shirley acabou de fazer um galinho de bico de bulha e fazia tempo que não crochetava. Olha. Oi, Clara. Maricota tá aí. Raquel está me acompanhando de uma nave entre Barcelona e Itália. Seu projeto é lindo. Parabéns. Raquel, que chique que eu tô agora me sentindo. Tô viajando junto contigo, hein? Boa viagem aí. Que dê tudo certo. Deus acompanhe aí agora, né? O caminho e a chegada também. E a estadia lá. Obrigada, viu? Por estar me acompanhando aqui. Maricota! Acho que o pessoal aí já comentou, né? Thelma. Mônica, eu estou usando amigurumi e agulha 3,5. Bom. Feita, então, essa etapa, eu vou trocar a cor do fio. Eu só não sei se eu venho pra branco ou se eu venho para vermelho. Por quê? Porque o branco e o vermelho, gente, é um caso a ser conversado, porque ele pode estourar demais. Eu vou tentar o branco. Não, eu vou tentar esse creme aqui, ó. E vou ver... É, esse aqui não é branco. Ele é creme. É o Off White. 817,5. E eu vou tentar ele aqui. Eu não consigo tirar com o tripé aqui, gente. Aguenta aí. Ok. Já tirei aqui e vamos embora. Vamos ver se dá. A partir de agora, gente, vocês vão perceber uma coisinha. Eu não vou começar o trabalho aqui aonde eu finalizei. Eu vou começar o trabalho aqui embaixo. Ou seja, no bico aqui do coração. É aqui que eu vou começar o meu trabalho. Então, aqui embaixo, eu vou colocar a linha, né? Vou colocar a cor branca. Faço uma correntinha. Já faço um ponto baixo aqui, escondendo essa correntinha. Porque essa correntinha, eu não conto como ponto. Tá? Não conto como ponto. Ponto é esse aqui que eu acabei de fazer. Ponto baixo. Uma sacada que vocês podem fazer também, que eu sempre esqueço de falar, é o seguinte. Nessa carreira, nós vamos trabalhar na laçada de trás. Então, se vocês quiserem colocar a linha na laçada de trás, aqui na parte de baixo, pode colocar também. Sempre esqueço de dar estoque aqui. É o costume, né? Que a gente tem aqui, às vezes. Ó, prontinho. Fiz aqui um ponto baixo. Agora, eu vou seguir pegando na laçada de trás. Com um ponto baixo para cada ponto à minha frente. Pri, você não vai fazer aumento nessa carreira? Não. Não tem aumento nessa carreira. Apenas uma carreira de contorno. Pra que a gente possa ir para a próxima carreira. Que aí, sim, vai ter aumento. Tá bom? Chegando na voltinha do coração, eu tenho mais um ponto aqui. E aí, lembra que eu tenho três correntinhas aqui? Então, trabalha nelas também. Uma. E duas. Tenta pegar a terceira laçada aqui da correntinha, tá? Tenta pegar ela. No centro da peça aqui, ó. Nesse buraco do meio, nós vamos laçar. Coloca a agulha no centro do coração. Puxa uma laçada aqui pra cima. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Fazendo aqui, um ponto alto alongado. Lembra que aqui eu tenho três correntinhas também desse lado. Então, eu vou trabalhar nas três correntinhas. Aqui tá um pouco apertado, então, um pouquinho mais devagar. Sempre na laçada de trás, tá bom? E agora, seguimos com um ponto pra cada ponto. Pegando na laçada de trás, até o final da carreira. E aí, segue. Quando eu chego aqui no final, né? Eu tenho duas correntinhas. Eu vou fazer uma aqui. Eu vou contar quantos pontos eu tenho pra saber se eu vou precisar colocar mais um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete. Eu vou colocar mais um pontinho aqui. Pra eu ficar com par. E também fazer o biquinho do coração. Aí, vou lá naquele que eu iniciei e fecho com um ponto baixíssimo. Nessa etapa, o seu coração, ele vai estar assim. Ok. Feito isso, vamos subir três correntinhas. Uma, duas e três. E como eu falei pra vocês, nós vamos iniciar uma carreira de aumento. A correntinha, ela já é um ponto, certo? E ela está aqui, ó, dentro desse ponto aqui, ó. Aqui dentro, tá? Então, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Um e dois. Gente, desculpa, mas eu vou fazer só duas correntinhas, porque quando eu faço três, o espaço fica muito maior. Não curto. Então, eu subo duas correntinhas, tá? Então, agora nós iniciamos a carreira de aumento, ó. Tá vendo? Eu tiro uma correntinha, o espaço como diminui. Então, nessa carreira, um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento até o final. Então, ó, um ponto sozinho, um solteiro e um casado. Aqui, um juntinho. Nesse dia dos namorados. Um sozinho aqui, ó, tatiste. E mais um aqui, ó. Casadinho aqui, bonitinho. E segue assim, com um ponto e um aumento. Pra quem é novo, né, no crochê, que eu tô indo um pouquinho mais rápido, mas eu vou um pouquinho mais devagar pra mostrar pra vocês, ó. Quando a gente quer trabalhar aumentos, a gente faz, no caso, um ponto. Que é o padrão, né? O meu padrão aqui tá me pedindo um ponto e um aumento. Então, é dessa forma que eu faço. Eu faço um ponto sozinho em uma, um ponto da base. E no seguinte, eu coloco dois. Ó. Tá vendo? Então, se o padrão pede um ponto e um aumento, é assim, ó. Um ponto e dois em um aqui. Tá pedindo dois pontos e um aumento? A mesma coisa. Dois sozinhos e um aumento. Se pede três aumentos, quer dizer que eu vou fazer um aumento aqui, no próximo e no outro. Tá? Pega aí o esquema. E segue até o final da carreira com um ponto e um aumento. Vocês podem perceber que talvez ele dê uma fechadinha, ele queira emborcar, tá? Isso vai acontecer. Principalmente, se você tiver um ponto muito apertado. Aí, nesse caso, você pode até usar uma agulha mais grossa, tá? Chegando aqui onde eu tenho aquele ponto alto no centro, eu não faço nada, gente. Eu só vou manter o padrão de um ponto mesmo e um aumento. Então, se vocês perceberem que mesmo aumentando ele tá querendo fechar, troca a agulha. Pri, ele está embabadando. Eu acho que eu tô colocando muito aumento. Pode acontecer também. Eu fiz vários desses aqui pra entender isso. Ele também pode fazer isso. Ele pode acabar embabadando, tá? Não é porque tem ponto demais, não. Ó, o meu mesmo tá aqui no centro, tá querendo dar uma embabadada. A gente exporta o coração. Eu acho que ele ficou muito lindo mesmo, viu? Não é porque foi o que eu fiz, não. Mas eu achei que ele ficou muito lindo mesmo. É verdade. E chegando ao final, a depender aí... Tem que ter que a gente termine com um ponto e... Peraí que aqui eu tô pulando. Então, aqui, ó. Um aumento aqui. Um ponto agora é um aumento, tá vendo? Tem hora que eu vou embora, gente. Tem hora que eu perco o chão e vou embora. Quando eu vejo, tem que desmanchar. Um ponto aqui. E aqui eu tenho mais um. Um, um, aumento e fecho a carreira. Aqui nas duas correntinhas com o baixíssimo. E já posso cortar o meu fio, porque eu vou passar para a próxima cor. Então, aqui eu só vou mostrar pra vocês verem... Como que ele tá ficando. Então, normal. Pode acontecer as duas coisas. Ele pode embabadar... Ou pode fechar. Isso pode acontecer. Tá bom? Perfeito aqui. Compreenderam? Tudo certo até aqui? Maravilha. Então, nós vamos agora para a próxima carreira. Que eu vou voltar aqui para o roseira. Aqui vocês podem fazer bonitinho, né? Cortar o fio, emendar bonitinho. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Corta o fio, arremata. Depois começa o outro. Pode fazer da forma que vocês acharem melhor, tá? Como vocês sabem aqui, a maioria, acredito, que eu só tô tentando ajeitar o fio. Eu não faço três correntinhas, a depender por conta do buraquinho, tá? Mas se você faz três correntinhas, faça três correntinhas para subir. Nesse mesmo ponto que eu subi as correntinhas. Nesse mesmo ponto. Eu vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. Por isso que... Às vezes, pode ser que fique mais bonitinho fazer dessa forma aqui, ó. Arremato. Trago para trás. E no mesmo ponto, já coloco o fio. Depende muito de quem tá fazendo. E da percepção que tem. É a mesma coisa. Sobe três ou duas correntinhas. No meu caso, eu subo duas. Laço. E nesse mesmo espaço, coloco três pontos altos. Então, um. Dois pontos altos, gente. Dois pontos altos. No início, são dois pontos altos. E a gente já tá com três aqui. Vai pular um. Vai para o próximo. Então, você vai pular o seguinte. Vai para o próximo. E vai fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Pegando normal. Normal. Pula um. Vai para o próximo. Três pontos altos. Altos. E segue até o final da carreira. É só isso essa carreira? Essa carreira é só isso. Pri, tá dando aumento, né? Vai fazer... Vai emborcar. Vai acontecer alguma coisa. Não, gente. Pode ficar tranquilo. Não, meu marido, Andréia. Eu vou falar para você. É um espetáculo mesmo. É um espetacular homem-aranha. Não, eu dou risada, gente. Eu dou risada. Sério. É sem brincadeira, né? Então, enquanto eu estou fazendo aqui o crochê, vou comentar aqui rapidão com vocês, né? Porque essa parte aqui não tem como avançar, então eu vou embora. Sempre pulando um e fazendo bloquinhos de três. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Porque tem gente que vai assistindo gravado e vai querer pular essa etapa da conversa. Então, ó. Pula um no próximo três. Pula um no próximo três. Ponto alto. Então, eu me arrumo, eu me maqueio, põe a camisa. Até me perfumei. Um perfume de maracujá que ele adora. E aí, ó. Estou a trabalho. Então, se comporte. Fique quietinho. Não me dê problema. Tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Uma horinha. Tá bom. Não tem jeito. Parece que esquece. Não sei o que acontece. Não sei, menina. Não sei. E aí, segue. Deixa eu ver aqui. A Marli... Eu gostaria de saber se você tem barbante barroco mesclado com preto. Aqui na minha casa eu não tenho, não. Mas aí, de repente, se você estiver procurando no site do São José, dá uma olhada. Deixei o link pra você entrar no site aqui em cima da live. Ou embaixo, no caso, né? Não sei. Ah, Irene. Ele tá fazendo almoço. Ele que faz o almoço aqui de fim de semana. E não sei o que ele tá fazendo, mas é alguma coisa aí. Deve tá fritando mesmo alguma coisa. Thelma, ele até faz uma baguncinha assim, né? É normal. É. Daqui a pouco, terminando aqui, eu já vou lá, dou uma ajudada, né? Então, tipo, enquanto ele tá fazendo o almoço, tô lavando a louça, guardando as coisas. Vai assim, né? Tem que se ajudar. A André falando que ele merece muitos cachecóis. Merecer, merece, viu? Ele só não usa. Só não gosta. É uma pessoa que não, não... Da equipe da Maura, não sente frio, né? Não sente. Ó, chegando ao final. Chegando aqui ao final. Então, eu tenho um, dois pontos aqui. Nesse último ponto, eu faço... Opa! Os três também, tá? Eu peguei errado aqui. E pronto. Ó, o meu, vocês estão vendo? Tá dando uma embabadada, tá vendo? Ó, normal. Vai acontecer isso mesmo, tá? Mas, pode fechar também. Fecha a carreira com ponto baixíssimo. E vamos iniciar a próxima carreira. A próxima carreira, eu vou subir. Uma, duas, três e quatro pontos. Laçada no mesmo ponto. Faça um ponto alto. Aí, você vai contar... Agora... Peraí, gente. Que essa carreira, ela tem um pulo do gato aqui. Literalmente. Vamos lá. Falando em gato... Eu não acredito que você tá aqui. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um gato, tá? Vem aqui na mesa. Ó. Não, gente. Só nas minhas lives que essas coisas acontecem, né? Lurdinha! Tudo bom? Maricota, Deus me livre marido na cozinha. Meu Deus. Não, olha aqui. Aqui, ó. Não é só nas minhas lives que isso acontece, né? Meu Deus do céu. Ó. Qual que é o pulo do gato aqui, gente? Nessa carreira, nós vamos fazer pontos. Nós precisamos que esse ponto fique no ponto do meio do bloquinho de três que nós temos, ó. Um, dois, três. Então, que ele fique sempre nesse segundo ponto. Pra que a gente consiga fazer isso nos outros blocos, então, o que que eu vou fazer? Eu prendo aqui, normal, com um ponto baixíssimo naquela correntinha. E aí, eu vou no segundo ponto, aqui, e faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três e quatro. Laço. E aí, sim, nesse ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. O gatinho saiu, gente. Foi embora. É o minizinho. E aí, nesse ponto aqui, tá? Eu fiz. Aí, pra continuar essa carreira agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar pulando esse primeiro ponto à nossa frente, o segundo, e aí chegamos lá naquele terceiro ponto à nossa frente. Lembrando que o terceiro ponto à nossa frente sempre vai ser esse ponto do meio do bloquinho de três. Então, a gente vai sempre trabalhar nesse ponto do meio. Que, consequentemente, vai dar três pontos à nossa frente. Então, um, dois, no terceiro, faça um ponto alto, uma corrente, e no mesmo ponto, mais um ponto alto. Se vocês quiserem, vocês também podem fazer duas correntinhas. Ele vai ficar um pouquinho mais aberto, ó. Mas aí, é uma questão de efeito mesmo da pessoa, tá? Então, pode fazer com uma ou duas correntinhas apenas. Caso vocês queiram que ele fique um pouquinho mais aberto, belezinha? Então, vê aí o que vocês acham melhor. A quantidade de correntinhas aqui não vai interferir no resultado final. É só pra ver se deixa mais aberto ou mais fechado, tá? E aí, segue, ó. Um, dois, no terceiro. Ponto alto, corrente, e mais um ponto alto. Pula, vai lá na terceira, né? No terceiro ponto à sua frente, ponto alto, corrente, e mais um ponto alto. Se você sentir que nessa etapa o seu trabalho tá fechando, você pode fazer duas correntinhas também. Se você sentir que ele tá fechando, se você não sentir que ele tá fechando, mantém também uma correntinha só, tá bom? E segue, ó. Um, dois, no terceiro. Esse terceiro sempre vai ser o ponto do meio do bloquinho de três. Ponto alto, corrente, e mais um ponto alto. Então, essa carreira é só de ponto V. Oi, Ju! Caramba, quanto tempo eu não te vejo. Essa semana a gente tem encontro, hein? Semanal, mensal. E aí segue, eu tô procurando aqui os comentários. Oi, Tiane Coelho, boa tarde. Acho que é bem-vinda, né? Não, acho que é bem-vinda não, calma. Gente, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu... Tem coisa que eu... Nossa! Eu falo, sabe? Tipo, a velocidade da luz dos meus pensamentos não são as mesmas da minha capacidade de falar, sabe? Processo muito mais rápido do que eu falo, do que eu imprimo. Eu acho que é só a primeira vez, pelo menos é a primeira vez que eu te vejo aqui, Tiane. Então, seja bem-vinda. Se não for, a partir de agora, começa a perceber você com mais frequência, tá bom? A gatinha da Irene, meu, quebrou um cachipó de porcelana que estava no banheiro logo pela manhã. Só pra acordar. É, eles são fogo, né? É impressionante a forma como eles gostam de chamar a atenção. Aqui vocês percebem o meu trabalho fechando, ó. Tá vendo? Ó. Percebe meu trabalho fechando? Por isso que eu falei pra vocês. Vejam. Vejam o trabalho de vocês, tá? Na próxima carreira, nós vamos trabalhar aumentos também. Então, se o seu estiver fechando, você pode colocar as duas correntinhas, como eu falei, ou fazer a próxima carreira pra ver se ele abre, tá? Pra ver se ele vai abrir. Se não abrir, você desmancha as duas carreiras, né? Fazer o quê? Tem que fazer isso. E aí, põe duas correntinhas. Mas por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu acho que depende muito do ponto da gente no dia. Sabe? Muito do ponto da gente. Então, é complicadinho. Então, pode ter vez que vai abrir, pode ter vez que vai fechar. Às vezes é um resultado que a gente não consegue prever, exceto na hora que a gente tá fazendo. Né? Fazendo. Olha lá, o meu tá fechando, ó. Cris, é minizinho o nome do gato, né? Meu marido chama de Cezé Fredo. A Julie toda hora tá mudando o nome dele. Mas a gente aqui chama ele de minizinho mesmo. Aqui é família super criativa o nome dos gatos. Estão esperando um cinza chegar aí alguma época da vida aí pra colocar o nome de Priscila. Vai vendo. Bom, fechando mais uma etapa, então. Eu vou prender aqui nas correntinhas com um ponto baixíssimo. E já corto esse fio. Eu sugiro que nessa etapa eu vou cortar aqui. Porque essa peça, ela é só uma amostra. Qualquer coisa desmancha, refaço. Desmancha, faço outra coisa. Mas eu sugiro que vocês mantenham o fio aqui, tá? Porque se vocês olharem na próxima carreira e precisar voltar, desmanchar e fazer duas correntinhas, vocês não vão precisar emendar fio, tá bom? Então, fechamos aqui mais uma carreira. Eu vou tirar um pouquinho do zoom, porque tá ficando, né, já grandinho. Vamos pra próxima etapa. Na próxima etapa, vou trocar a cor novamente. E aí, aqui é onde eu fechei, ó, o meu trabalho. Então, é onde eu tô aqui com ele fechadinho. Dentro desse espaço, gente. É dentro do espaço, tá? Não é no ponto. É no espaço. Põe o fio, sobe três ou duas correntinhas, a forma que você acha melhor. E dentro desse espaço, vocês vão colocar dois pontos altos. Vão fazer bloquinhos de três nessa carreira de novo. Tá? Só que aí, vocês vão laçar aqui o fio, ponto alto. E vocês vão perceber o quê? Tá vendo os bloquinhos que vocês têm aqui, ó? Que legal. Ó, tá vendo aqui? Não sei se dá dano pra ver. Aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto alto nessa carreira de baixo aqui, pegando na cabeça desse ponto aqui, ó. Desse ponto, tá vendo? Eu vou colocar bem devagar pra ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu dou um zoom, que daí eu não preciso chegar tão perto aqui da coisa e bater. Ó, lacei. Então, ele tá desse jeito. Tá vendo que tem dois pontos aqui, ó. Entre, né? Esses vezes, eu tenho dois pontos. Eu vou colocar a agulha no primeiro ponto do bloquinho de três. Passando por dentro mesmo aqui, ó. Passando aqui por dentro mesmo. Tá? Ó. Não é por baixo do ponto. Não é aqui, ó. É na cabeça do ponto, tá? Então, laça. Coloca a agulha na cabeça do ponto. Vai sair aqui, ó. Puxa a laçada, traz lá pra cima. Leva lá pra cima. Leva na outra carreira. Laça, tira dois. Laça, tira dois. No próximo espaço à minha frente, três pontos altos. Então, um. Dois. E três. De novo. Vou lá na carreira de baixo. Tenho dois. Eu tenho esse ponto aqui, que é o primeiro ponto do bloco. Coloco a agulha. Normal. Na cabeça do ponto mesmo, normal. Puxo a laçada, trago pra cima. É importante que sobre um espacinho pra que essa parte, que essa carreira não fique apertada. Então, não tensione. Laça, tira dois. Laça, tira dois. Perceba que eu alongo bem. Pra não ficar apertado aqui. Laçada. Laça, no próximo V, três pontos altos. E novamente, vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto do bloquinho na carreira anterior. E repito, gente. Porque pode ser que você queira pegar aqui embaixo, ó. Se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Perceba que eu tenho o espaço entre os blocos. Que é esse espaço aqui, ó. E eu tenho a cabeça do ponto aqui. Não é nesse espaço que vocês estão vendo. É na cabeça do ponto aqui, ó. Ó. Na cabeça do ponto. Olha ele no avesso aqui, pra vocês entenderem, ó. Na cabeça do ponto. Não é no espaço. Tá bem? Mas, Pri, se eu pegar lá embaixo. Você tá sendo insistente, né? Se eu pegar lá embaixo, o que que acontece? Eu acho que o resultado aqui é que vai repuxar pra cima. Essa parte não vai ficar sutil. Não vai ficar leve. Então, por isso que eu sugiro pegar no ponto. Você pegar aqui embaixo é como se você alçasse. É como se você pescasse esse negócio aqui. E ele ficasse aqui em cima, ó. Eu vou fazer pra vocês entenderem. Eu vou pegar no espaço, ó. Aí, vocês podem olhar a diferença desse pra esse aqui. Sei lá, pra mim não ficou harmônico. Tá? Pra mim. Mas, talvez, pra você, você goste. Então, se você gostar, você pega dessa forma. Tá? Eu não gosto. Então, essa carreira, gente, sempre vai ser isso aqui. Nós vamos fazer um ponto alto alongado entre os bloquinhos de três pontos. Esses bloquinhos de três pontos são sempre feitos naquele espaço que nós deixamos do ponto V. E o ponto alto alongado não é duplo, é alongado. Nós fazemos sempre no primeiro espaço do bloquinho de três, lá na outra carreira. Alguma dúvida com relação a essa... Essa etapa? Eu vou deixar aqui pra vocês fotografarem, tirarem um print aí, caso vocês tenham dúvidas. 30 segundos pro print. A Thelma não vai no encontro esse mês, tem médico. Mas, ó, mês que vem, mega artesanal, todo mundo lá, hein? Maria Ingrid de Bolívia. Seja bem-vinda. Boa tarde, Vera. A Thelma falou que os três gatos dela acordam... Três da manhã... Que os gatos dela acordam às três da manhã atrás de comida. Minha nossa... Não, eu nem vou falar do meu aqui, gente. Preciso passar uma live inteira falando só dos meus gatos. É, pois é, Ju. Acontece, viu? A gente para o trabalho assim, acontece essas coisas. Ó, voltando, então. Pra seguir aqui com o conteúdo, tá? Acontece mesmo. Eu evito. E é bom, sabe, gente? Evitar fazer hoje. Tenta terminar hoje. Não deixa pra terminar amanhã. Que nem ela falou, né? Da boneca. Gente, bracinho, perninha. Coisas assim que vocês forem fazer. É... Tentem fazer tudo no mesmo dia. Não faz, tipo, a perninha hoje, uma perna, né? Vocês precisam fazer duas. Vocês precisam fazer uma só. Deixa pra fazer uma hoje, amanhã, amanhã eu faço outra. Não. Ou você faz as duas amanhã ou as duas hoje. Não me inventa. E aqueçam a mão primeiro, né? Porque às vezes a gente acorda, toma um café. Já corre pra fazer o crochê. Nossa mão tá fria. Então, às vezes a gente também, se fizer uma perninha com a mão fria e depois fizer outra com a mão já aquecida, já é outra história também. Já dá uma alteraçãozinha aí. A gente acha que não, mas tudo isso influencia no resultado final. Então, é uma coisa que eu falo assim muito pras minhas alunas no presencial. Se conhecer, também é um caminho de sucesso pro seu crochê ser lindo. Nossa, prima, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver sim, gente. Tem a ver, tá? A gente acha que não, mas tem. Obrigada, Lurdinha. Continua. A Ju, ela tem três gatos resgatados. Pra Jola Riscado, que é fêmea e o leão todo cinza. Mas o leão é cinza, tem que pôr o... Pera. Né? Que é lindo demais. Eu tenho... Eu tô com cinco gatos aqui agora. Dois já senhorzinhos. Que é a nega, que é a Lúcia, na verdade. Aí tem o Ozzy, que é também tipo frajolinha, sabe? Preto e branco. Aí tem a gatazinha. Vocês vão rir com os nomes agora. Tem a gatazinha, que é a peluda, bonita, maravilhosa. De meu Deus, gata modelo. Linda. E aí tem a minizinha, que era caçula. Chegou aqui ano passado em casa. Inclusive, chegou numa live aqui no São José. É, minizinha o nome dela. Porque o nome dela é Ficomia, né? Todo mundo aqui nos comia. Põe Mia, põe Mia. Ficomia. Minha filha também gostou, põe, comia. Aí a gente já chamou de minizinha mesmo, né? E aí veio esse pequeno aí, que a criatividade chega, né? É igual o nome de filho. Chega uma hora que você não consegue mais pensar em nome. Aí ficou minizinha mesmo, mas sei que é o que tem pra hoje. Oi, Fátima. Tudo bom? Boa tarde. Chegou agora faz tempo, né? Porque eu tô lendo esse comentário só agora. E aí segue, tá, gente? Eu tô só correndo a carreira aqui pra gente já ir pra última carreira do padrão. Que é a carreira de decoração, né? Que na verdade é uma sugestão de acabamento. Mas que vocês podem fazer o acabamento do jeito que vocês acharem melhor, tá? Aqui, gente, o que eu tô observando da minha peça, tá? Eu tô com um ponto bem solto hoje. Tô usando uma agulha. Que tá solta pro meu ponto. Pra minha atenção de ponto hoje. E o que aconteceu com a minha peça? Ela está embabadada. Ó, chegando aqui no final, a mesma coisa. Vocês vão laçar e vão prender aqui, ó. Primeiro ponto do bloco anterior. Continua, mantenha. E aí sim, feito isso agora, você fecha com um ponto baixíssimo, tá? Ó, a minha peça, ela embabadou. Ela embabadou. Não teve jeito, ó. Então, provavelmente a minha mão tá solta. Apesar de eu estar com uma agulha 3,5 no filme gurumi pra mim. É solta. É solta, tá? Meu ponto fica solto aqui. Então, isso aqui é pra vocês verem. Ó, o tamanho que tá ficando de um pro outro. Não é a mesma cor aqui no centro, tá? Aqui é branco-branco, aqui é off-white. Olha como é que ele já deu diferença, tá? Aqui, se eu não me engano, foi 3 ou 2,5 que eu fiz. Pra finalizar, eu não vou cortar o fio, porque como embabadou, vou ter que refazer. Então, não vou cortar o fio. Mas aqui, eu cortaria o fio. E coloco o roseira novamente. Pra finalizar essa peça, eu escolhi o seguinte ponto, tá? Eu vou começar de um outro ponto aqui. Eu começaria daqui, ó. Se eu cortasse agora e arrematasse, eu ia começar ele daqui, ó. Um ponto anterior, antes, né, de eu finalizar a carreira. Começaria aqui. Mas eu não vou começar aqui... Porque eu não vou arrematar esse fio. Então, eu vou começar pra cá. Coloco o fio. Faz duas correntinhas. Esse, eu fiz da seguinte forma. Coloquei o ponto na agulha. Puxei um, baixíssimo, ó. Aqui, eu fiz o famoso... Algumas pessoas conhecem como cianinha, outras não, tá? Eu conheci, eu aprendi como cianinha. Então, baixíssimo, corrente, no seguinte... Não pula nem nada, baixíssimo. Corrente, no seguinte, baixíssimo. Corrente, no seguinte, baixíssimo. Sim, gente, vocês estão vendo muito eu usar esse ponto nesse ano. Tô apaixonada nele. Acho mais bonito até que o caranguejo. Mais delicadinho. Corrente, no seguinte, baixíssimo. Corrente, no seguinte, baixíssimo. Corrente, no seguinte, baixíssimo. E segue. E aí, vai dar a volta inteira, vai arrematar. E ao final, a sua peça vai estar pronta. Aqui, eu não vou finalizar nem nada, porque a parte... A gente fez praticamente... Ó, tem uma hora que eu comecei a live. Eu vou desconsiderar. Tem uma hora, não. Não deu uma hora de live ainda. Exceto aqueles cinco minutinhos iniciais que eu fiquei falando da peça. Eu já comecei a fazer. Ou seja, em uma hora eu fiz esse porta-copos. Uma hora. Uma hora. Em uma hora eu fiz esse porta-copos aqui. Então, pra vocês verem que é rápido. Quem viu, viu que eu comecei do início aqui. Né? Então, seguinte. As dicas, então. Recapitulando aqui, tá? Vocês podem fazer de acabamento o ponto que vocês quiserem. Quem quiser fazer um suplá. Ah, eu quero fazer um suplá, Pri. O que vocês vão fazer? Vocês vão ver que nós seguimos um padrão de pontos. Então, eu comecei com o meu padrão de pontos. Com um ponto e um aumento. Lembra? Um ponto e um aumento. Bloquinhos de três. Ponto V. Bloquinhos de três e ponto alto alongado. Esse é o meu padrão. O que que vocês vão fazer? Terminado esse padrão aqui. Se vocês quiserem fazer um suplá. Vocês podem... Voltar aqui na carreira de um ponto e um aumento a partir dessa daqui. Então, troca, cor e vem. Um ponto e um aumento. Na seguinte, repete aqui a próxima. Bloquinhos de três. Na próxima, ponto V. Na próxima, bloquinhos de três e o ponto alto alongado. E vai fazendo assim até que vocês tenham o diâmetro do suplá que vocês querem. Tá bom? É isso. O segredo é esse. Então, pra vocês continuarem um tamanho de suplá, basta voltar nesse padrão de aumentos. Lembrando que aqui é o centro, não tem aumento nem nada. No padrão de aumentos, que é esse aqui. Volta pra ele e continua. Tá? Um ponto e um aumento, seguido de três pontos. Trabalá. Aqui o que eu falo pra vocês, né? Pra, no caso, se a sua peça fechar ou emborcar. Percepção. É uma peça que tem aumentos. É natural. Né? A gente põe aumentos, ela vai dar uma emborcada. Mas no final, ela tem que ficar reta, ó. Essa que tá pronta aqui. Ela tá reta. Ó, essa outra aqui feita com charme. Ela tá reta, ó. Eu não tô mexendo na peça. Eu tô arrastando, ó. Eu vou arrastar mais uma. Ó, meu dedo aqui. Vou puxar uma aqui, ó. Arrastei. Então, isso aqui influencia, né? A tensão de pontos, a tensão da agulha. A agulha que você tá utilizando. Tudo isso aqui influencia. Agora, aqui que eu dei uma ajeitadinha, ó. Porque isso aqui, ó. Esses dois foram feitos com charme. E esse aqui, vocês viram, com amigurumi. Então, é isso. Percepção nessa peça. Em todas as outras que vocês fizerem, tá, gente? Porque a minha poderia não ter emborcado aqui. E eu nem ter falado nada sobre ela emborcar. Mas a de vocês poderia. E aí, vocês dizem, ai, meu Deus do céu. Não. Não se apavore. Não se apavore. A dica que eu dei aqui foi a seguinte. Se emborcar, o que eu faria agora aqui? Eu vi que emborcou. Eu ia fazer essa carreira de acabamento. Se ela não abrisse, se ela não ficasse reta. O que que eu ia fazer? Aqui na carreira de ponto V. Eu ia desmanchar essas carreiras. E na carreira de ponto V, colocar duas correntinhas. Ao invés de uma de espaço. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Eu vou deixar aqui um minutinho. Mais uma vez, pro print de vocês. Né? Pra vocês acompanharem depois. E se vocês tiverem dúvidas, aproveitem pra perguntar agora. Enquanto isso, a Drica Vaz também gosta mais da Cianinha. Boa tarde, Drica. Vilma, que excelente trabalho. Excelente tarde. Excelente tudo. Eu tô sem óculos, Vilma. Então eu errei tudo. Mas é tipo aí. A Cris falou, me lembro, tava na aula. Menina, eu já esqueci até o que eu falei que você tava na aula. Ai, meu Deus, Cris. A Ju falou que tá muito linda. A Lurdinha também que tá muito linda. A Maria Salete chegou atrasada. Mas dá pra voltar. Vou finalizar. Você consegue ver o gravado. Paulinete. Obrigada, Maricota. Meninas, nenhuma dúvida. Então, vou virar a câmera aqui pra eu dar um tchauzinho pra vocês. Né? Porque, né? Vou desejar aí um bom dia dos namorados pra vocês. Ah, você tava na... Que o gato chegou. Tá vendo? A Cris lembra da Mia quando ela veio. Quando a Mia chegou em casa. Deixa eu colocar aqui. E virar a câmera para mim. Pra eu falar um oi e um tchau, né? Já. Vê aqui, tá certo? Tá certo. Vou. Ela vai... Ah, ela vai com a gente na cozinha que vai dar banho no meu velho. A Gil também. Já terminou, né, Gil? Fez junto, então é rapidinho pra fazer, né? É muito rápido. Thelma, pode passar Endurece Crochê se você quiser, tá? Eu não costumo usar. Aí, quando eu quero uma peça mais durinha, assim, mais firminha, eu diminuo a agulha mesmo, né? Então, acaba me machucando um pouco o pulso, né? O punho. Porque eu forço muito com a mão na hora de tecer, né? Então, tanto que essa parte aqui minha, ela tá mais levantada, ó. Não vai dar pra ver. Eu tenho esse ossinho aqui mais levantado que esse outro aqui desse lado. Então, eu acabo forçando mais a mão. Então, eu só que eu não prefiro, eu não uso. Eu prefiro fazer a peça mais firme mesmo na agulha, né? Então, aqui no caso, seria uma agulha de 2,5. Menos que isso é pedir pra me machucar com a semana sem crochetar. Tá? Mas pode usar Endurece Crochê sim, tá bom? Tem gente que gosta de pegar a talagarça, que fala, né? Eu acho talagarça, tem aquelas bem durinhas, né? Aí corta, faz o diâmetro certinho, cola a talagarça ou costura. E aí, você tem aquela parte aqui embaixo que fica com a talagarça. Tem gente também que gosta de usar antiderrapante. É uma sugestão também, o antiderrapante pra quem quiser ir. Tá bom? Tá bom? Obrigada, Ludinha. Fátima falou que passa cola pra endurecer a cola também. A Maria Salete, um ótimo dia dos namorados pra todos, pra todos nós. Meninas, então, oi Ana, Thelma. Dói, dói muito, Thelma, dói demais. Meninas, então é isso. Vou indo, porque a nossa live já chegou ao final, já deu o nosso horário. Olha que eu, por mim, passava a tarde inteira conversando, dando altas dicas de crochê pra vocês aí. E também, conhecendo as dicas de vocês também, porque não é que eu tô desse lado aqui que eu sei mais, né? Não. A gente sempre está compartilhando. E isso é muito, muito bom, né? Compartilhar. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Paulinete aqui, fica com Deus. Até mais, Cris. Beijo, Drica. Então, vou indo nessa, gente. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo, um ótimo, né? Finalzinho, finalzinho do finalzinho da semana. Seguimos aí. Essa semana tem a minha agenda de lives e de participações. Terça-feira estarei lá na TV Aparecida. Confiram. E aí, encontro vocês então mais. Essa semana aí, com certeza, tem também live na página da Círculo. Essa semana, na quinta-feira, às 18 horas. Olha só quanta coisa. Bastante coisa essa semana. E domingo que vem, estaremos juntos aqui, novamente, com as festas de frio. De frio. Hoje foi um especial dia dos namorados, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês a trazer mais inspiração. E aprender aí um passo a passo novo. Para vocês usarem em qualquer situação. Não é só no dia dos namorados, né? Mas em qualquer situação. Isabelle, filha da Cris. Beijo grande. No coração de vocês. Os gatinhos estão mandando beijinho. Porque ele está deitadinho ali, ó. Mas está todo espreguiçando. Beijo, Isabelle. Obrigada pelo carinho, tá? Meninas, então é isso. Beijo grande. Fui. A gente se vê. Bom dia, seus namorados. Para vocês. Aproveitem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.